E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que seja porque aqui tá tudo ótimo. Se você não me conhece, meu nome é Beatriz e bem-vindos a mais uma Gameplay do Rei Bia. Ai, como eu tô feliz de falar Gameplay. Enfim, vamos lá. Esse é o segundo episódio do nosso desafio do Lixo ao Luxo. Se você não assistiu o primeiro episódio, ele tá aqui. Foi o episódio que a gente montou a nossa personagem. E no episódio de hoje a gente vai jogar de fato. Então, antes de começar a jogar, antes de ir pro jogo, porque eu quero ir logo, porque senão vai ficar muito grande, eu preciso ler pra vocês as regras. Eu até falei umas regras no vídeo passado que eu tava louca, entendeu? Louca, porque eu achei que tinha coisa que nem tem. Então vamos lá, primeira regra. Cria um sim sem qualquer habilidade. Então, nosso sim não tem nenhuma habilidade, ela tá zerada e coloca no terreno vazio. Já coloquei, vou mostrar pra vocês já já. Segundo, você tem que começar o jogo com zero simônios. Então tem que fazer o shift lá, o shift não, o cheat lá, os códigos tudo, pra tirar o dinheiro dela. Não pode usar cheats nem hacks, ou seja, nada que dê vantagem. Gente, hoje a minha execução tá ridícula. Não pode usar nada que dê vantagem pra nossa personagem. Então, tipo, que melhore as necessidades, nem nada. As únicas modificações que podem são estéticas, porque não tira nada do dinheiro. Então a gente pode sim ir dando umas maquiagem, umas roupas melhores, conforme ela for ficando mais rica. Próximo, não reiniciar após eventos inesperados. Então, não pode, tipo, tirar a parte do jogo. Tipo, não salvar pra, por exemplo, se pegou fogo, se ela engravidou, se aconteceu alguma coisa, tem que deixar acontecer e pronto. E se virar a partida ali. Tempo de vida normal, ou seja, o nosso já tá aqui, é o padrão, pra não aumentar o tempo que ela tem pra ganhar dinheiro. Você não pode trazer um sim morto de volta à vida. Crendo aos pais, não. Pelo amor de Deus, credo. Sete, não pode se casar por dinheiro. Caso o seu cônjuge tenha trago algum dinheiro, tem que tirar o dinheiro que ele trouxe e ficar só com o que a gente já tinha antes dele casar. Ou seja, nossa, assim não pode ser interesse. Não é permitido modificar lotes comunitários para benefício próprio. Vamos conversar sobre isso em dois segundos. Você não pode visitar casas da vizinhança pra dormir naquela cama quentinha, ou tomar uma ducha. Mas anime-se, você ainda pode comer aquela comida estragada do parque. Ou seja, nossa, assim não pode se interesse, tipo, de forma alguma. Não pode ir na casa das amigas só pra dormir na cama dela. Mas, eu tô criando essa regra aqui. Sabe aquelas ligações que o povo te convida pra ir na casa? Se me convidar, eu posso ir. Eu só não posso ir, tipo, de gaiato, entendeu? Eu não posso ir lá afilar a boia. E seu objetivo é ter ao longo do jogo um milhão de simoleons. E quanto a isso, quanto a contagem, em cada episódio eu vou contabilizar quanto dinheiro ela tem. Porque, tipo, por exemplo, se ela gastar com comida, ou gastar com a construção da casa dela, ou com alguma coisa assim, ainda assim é um dinheiro que ela ganhou, entendeu? O dinheiro que ela tem. Então, eu vou somando isso todo o episódio, porque eu vou contar como parte dos um milhão de simoleons, entendeu? Porque é pedir demais que ela tenha uma casa lá perfeita, maravilhosa, mas um milhão de simoleons na conta, né? Pelo amor de Deus. Começamos aqui, ó. Então, eu tô aqui em Willow Creek. Que, inclusive, uma curiosidade pra vocês, eu já fui na cidade Willow Creek, de verdade, lá nos Estados Unidos. Que é a cidade da lenda do pezão. E, enfim, não interessa isso, não tem nem o que eu falei. Olha aqui. Eu coloquei um Starbucks aqui na cidade, porque eu achei muito legal na galeria. E é só, tipo, um café. Aqui eu não troquei a categoria dos lotes que tem. Então, ainda tem uma biblioteca, uma academia, uma boate e um museu. Eu só troquei a construção, porque eu achava meio cafona essas que tem em Willow Creek. E coloquei uma versão moderna. Então, a fachada que eu achei bonita lá na galeria, eu já coloquei aqui. Então, na teoria, não foi por benefício próprio, né? Só foi porque eu queria trocar a fachada, queria colocar um prédio mais moderno. Mas, enfim, eu não fiquei me atentando no que tem dentro. Até porque as fotos lá da galeria, elas são bem pequenas. Não dá nem pra ver o que tem dentro direito. E aqui, esse lote aqui, no fundo, é o lote que eu escolhi pra nossa personagem. Ele foi 2.500 simoleons. Ele era o mais barato que tinha aqui. Ó, esse aqui era 5.500. E tinha esse aqui livre, que era mais caro ainda. E aí, eu coloquei ela nesse daqui. Então, pra ser... Porque era o mais barato. E olha aqui, vocês já estão vendo o sobrenome dela. Vamos jogar. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Porque Beatriz que vos fala. Tem astigmatismo e miopia. Gente, lembra que eu queria colocar o cabelo personalizado na gameplay passada? E eu não consegui porque ficava parecendo um demônio? Calma aí, minha filha. Já tá no celular? Que isso? Eu consegui colocar. Então, é um cabelo mais ou menos parecido com o meu. Obviamente que, tipo... Meu cabelo é um... Liso com algumas ondas. Mas as ondas delas são bem mais bonitas. Olha só. Linda, maravilhosa. Tá. Eu acho que vocês já viram ali que eu dei um spoilerzaço aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês o nome que eu escolhi. Porque no episódio passado ela não tinha um nome. Então, olha aqui. Beatriz Davenport. Então, ó. O primeiro nome Beatriz foi a Gil Palhares que me mandou. Inclusive ela mandou vários nomes lá. Linda, maravilhosa. Muito obrigada. E eu escolhi o nome parecido com o meu. Porque eu sempre gostei dessa escrita. Tipo, meu nome é Beatriz com Z. Só que eu sempre gostei dessa escrita com C. E o Davenport foi a Anne que me mandou. Muito fofa. Também mandou várias opções de nome. Aliás, muito obrigada a todo mundo que mandou opções de nome. A gente pode até escolher outro que não seja parecido com o meu. Pra uma outra gameplay. Sei lá, no futuro. Mas eu achei chique esse nome. Beatriz Davenport. Então, era só esses avisos que eu tinha que dar. Agora eu vou fazer o cheat. Coloquei lá Ctrl, Shift, C. E qual que é a mesma que tem que escrever? É... Testing Cheats On. Pronto. Aí agora a gente tem que colocar Money Zero. Ai, caralho! A gente acabou de mandar 17.500 simoleons pro pau. Tá. Então, sem mais delongas. Vamos começar. Ó, esse é o lote. Ele é pequeno até. Tem um laguinho. Olha que legal. Ai, tem um laguinho que dá pra pescar. Tá. Então, vamos começar a caçar as coisas pra colher, pra cavar. Tipo, sei lá. Será que tem alguma coisa aqui? Ou não vai ter porque é o... Ai, aqui é a propriedade dela, né? Mas, olha só. Aqui tem uma pracinha. E aí eu sei que tem que caçar aquelas pedras que brilham, sabe? Eu sei que tem que fazer isso, mas eu não tô vendo nenhuma. Vocês tão vendo alguma? Eu não tô. Ou aqueles negocinho verde de caçar rã. O que é isso aqui? Dá pra colher? O que é isso? Plantas e cogumelos. Não, só não quero ver plantas. Gente, eu preciso pegar plantas. Aqui! Venha procurar a sua primeira rã, Beatriz, Devenport. Cadê ela? Venha um pouco mais rápido, dona. Vamos acompanhar ela. Corre, 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 corre. Correndo com a Adidas branco dela. Tá. Procure a sua rã. Ai, que aflição. Bota na mão ali. Uma rã, folha listrada. Quanto que vale? Dez. Nossa! Mas eu sei que a gente pode reproduzir elas. Então eu vou manter essa rã aí. Vamos procurar mais coisa pra fazer. As plantinhas estão tudo pequenininhas. Não tá deixando a gente colher. Eu queria pegar umas coisas pra gente colher. Ah, poxa vida. Vocês tão vendo, gente? Não tem uma pedra aqui. Ai, achamos. Aqui, uma. Cave aqui nesse negocinho que brilha. Nossa, mas três anos pra chegar aqui. Até parece que não tem que botar comida na mesa. Que ela não tem, no caso. Vai, cave. Isso, cava bastante. Vamos ver o que você acha. Ai, ela ficou feliz. Vai ser alguma coisa legal. Ai, uma cápsula. Quanto que vale a cápsula? 70. O que pode haver dentro? Dá pra abrir? Um Dr. F. Ai, gente. Que isso? 75. Ganhamos 5 simoleons a mais do que seria vender a cápsula sozinha. Ok. Temos 75 simoleons. Gente, não tem mais nada aqui. Será que a gente tem que ir pro parque pra achar mais coisa? Que que é isso? Cogumelo. Será que vai crescer? Que a gente vai poder colher e depois plantar? Porque aqui não tem mais nada. Ai, tem uma aqui, gente. Tá brilhando muito. Vem aqui. E aí, tá louco? Onde você tá indo? Eu, hein? Desligada. Qualquer pausa que a gente dá, ela já quer mexer no celular. Até parece que não tem o que comer. Ai, esse tá muito brilhante. Tá mais brilhante que o outro. Será que tem alguma coisa mais valiosa? Parece que tem uns diamantes. Uma pedra pêssego. Nossa, que bonito! É comum. Vale 15. Ai, que chato. Pelo menos anos 90. Tá, vamos lá pro parque que eu acho que vai ter mais coisa lá. Não tem, não? Viajar. Ai, bati minha perna. Vamos pra esse parque aqui. Flor da Magnolia. Gente, eu jogo desse mês há muito tempo, mas eu não sou de explorar a cidade. Eu sempre construo umas casas super legal, que eu fico tão entretida com a casa, ou demora tanto pra chegar de um ponto a outro na casa, que não dá tempo de eu ir pros lugares da cidade. Ai, que legal. Bem-vindos à vizinhança. O comitê foi lá na minha casa, tadinha. E eu saí aqui, vim pro parque. Mas a gente não tem tempo a perder. Ai, que legal. Tem umas crianças. Eita, pode gritar, moleque. Tá, gente, que parque grande. Calma aí. Dá pra colher as coisas? Não, não dá. No décimo estreio dava pra colher as plantinhas tudo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Será que tem alguma coisa debaixo disso aqui, que dá pra ela engatinhar, sei lá? Não, absolutamente nada. Ai, já tá conversando com quem, minha filha? Você tem coisa pra fazer? Gente, vocês estão vendo alguma pedra? Não é essas pedras aqui. É só aquelas que brilham, né? Então, vamos ficar atentas. Preda que brilham. A gente tá falando preda, é irônico, tá? É que é mais legal falar preda do que falar pedra. Só tem um lugar de pescar aqui. Ai, tem um negócio de rã. Vem, corre aqui, vamos pegar rã. Aliás, é uma aflição esse negócio de pegar rã, né? Enfiar a mão ali. Ela enfia a mão sem nem olhar. Sai daí, meu anjo. Não é hora de jogar xadrez, parça. Corre pra pegar a sua rã. Corre, 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 corre. Ela para, né? Isso. Pra que passar por cima aí, gente? Gente, ela tá meio louca, vocês estão vendo? Tá, agora já vai dar pra gente procriar a rã. Olha que top. Eu acho que essas plantinhas que a gente tá vendo, acho que elas vão crescer e a gente vai conseguir pegar semente, né? Colher pra plantar, né? Tá. Pegue a sua rã. Uma rã hipnótica. Foi spoiler, hein? 25 é em comum. Tá, vamos cruzar ela com a outra. Cruzar não, procriar. Ai, agora tem duas essa daqui em comum. Ai, dá pra procriar? Mais? Procriar quantos ativos pras... Então eu vou vender. Olha, 50 simoleons de rã. Tô nem aí. Será que a gente pesca? Mas pesca demora, né? Vamos ver se a gente acha mais essas pedrinhas. Ai, se a gente não achar mais... Ai, a gente para pra pescar um pouco, né? Nossa, é muito grande esse parque. Eu não tô dando conta, não. O que que é isso? Uma pedra normal. Ai, trouxa. Ai, meu Deus. Não tem muitas coisas. Eu achei que ia ter várias aqui pra gente ir catando. Mas não tem, né? Ai, achei mais uma. Vem pegar mais uma rã aqui. Tá. Ai, tô vendo uma brilhando aqui. Ai, é daquela que brilha muito. Será que é mais um negócio caro? Vem, a dona Beatriz Steven Pott. Ai, é muito legal. Muito satisfatório falar esse nome. Cadê ela? Corre, meu anjo. Corre, 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 corre. Olha, ela vindo ali. Pimposa. Ela chega desfilando para pegar a sua rã. Gente, tá me dando spoiler o negócio. Agora eu já sei que ela pegou uma rã tigre. Tá. Olha, é muito incomum. Ela vale 35. Vou esperar outra pra gente procriar. Que a gente pega duas dessas. Pera aí. Vou pausar aqui pra gente fazer uma thumbnail de respeito. Dela cavucando os negócios. Ganhando seu primeiro money, money. Olha, é muito concentrada. Tá, vamos fazer uma thumbnail? Vamos fazer uma thumbnail. Será que eu chego mais perto? Chego, né? Aqui. Vou fazer uma thumbnail aqui. Gente, me desculpem. Mas eu vou fazer nesse momento mesmo. Que a gente não vai voltar depois, né? E vou fazer uma de longe. Aí é que ficar melhor. A gente vai. Mas se tiver outra opção também, a gente faz. Tá, vamos continuar. Pode cavar. Não faz ser a voz cansada não. Que você acabou de começar, minha filha. O que que era? O que que era? Tá feliz? Eu tô feliz. Ai, uma cápsula. Meu Deus. Será que a gente abre ou não? Eu não vou me aguentar. A gente vai abrir. Socorro. Um gonque. Parece o... Ai, 25. A gente perdeu muitos demônios. Tá, vou vender. Foda-se. Ah, que nervoso. Agora eu fiquei bravo. Deixa eu ver. Tá tudo bem ainda com ela? Vamos procurar mais. Ai, meu Deus. Não tô enxergando. Olha, é outro aqui. Mas ela consegue chegar aqui nesse morro? Uai. Entendeu? Será que ela consegue subir aqui? Nossa, mó barranco. Ela vem pimposa correndo ainda. Metendo pé na lama. Amada. Ai, apesar que eu gostei mais dessa thumbnail aqui, ó. Vou até pausar de novo. Ai, não. Deixa, deixa, deixa. Eu tirei na outra. Senão fica irritado comigo. O que que era? O que que era? Vamos ver nosso inventário. Ai, mais uma capsa, gente. Vou abrir não. Foda-se. Cansei de perder dinheiro esse negócio. Vai que eu perco de novo. Ai, tô nervosa com essas plantas que não dá pra colher. Eu só queria colher. Vamos ver. Aqui mais um negócio de HUD. Gente, tô gostando desse negócio. A gente já tá com 245. Que legal. Agora desce barranco correndo. Gente, eu tenho muito medo de descer barranco. Eu sempre acho que eu vou escorregar e a outra desce correndo. Tá gravando, tá, né? Com o maior medo de parar de gravar. E eu aqui de trouxa falando sozinha. Aí, ó. Vamos ver se a gente consegue procriar com essa rã tigre de 35 simulions. Que aí já vai ser 70 só dessa, né? Uma rã folha surfista. Que chique. Que é 10, tá? Não, vamos... Calma. Vamos... Ih, não dá pra procriar. Ei, ei. Não, não coloca no mundo não. Deixa... Ai, caramba. Guarda no inventário. Ai, vamos esperar então a boa vontade da rã pra procriar. Ai, mais uma preda aqui. Gostei, gostei. Vem cá, vá. Para de usar o celular, meu anjo. Ai, calma, a bateria que você vai carregar na onde? Não tem dinheiro? Não tem nem tomada de energia elétrica. Tem nada? Pega, 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 pega. Vai, cava. Ai, meu Deus. O que que ela achou? Ela vai ficar feliz? Um calcário. O que que faz com calcário? Ele é 50, mas deve haver um fóssil dentro. Extrair fóssil. Será que eu vou ser feita de trouxa igual essa cápsula? Um pássaro pré-histórico. Ai, vale mais? Vale mais? Ganhamos 25 semolhos a mais do que fosse só o fóssil. Ai, gostei, gostei desse negócio. E agora? Não tem mais nada? Eita, subi em cima do morro aqui. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Vamos ver se a gente for pescar agora. A gente já deu meio que a volta no parque, né? Voltando aqui pra entrada. Tá. É aqui o laguinho, não é não? Vem aqui pescar. Ai, dá pra procurar rã. Será que se procurar outra rã, a outra rã não vai estar cansada? Qual que era a tigre? Essa aqui. Procriar. Tá. Não, ela já quer. Agora quer, né? E essa aqui. Surfista dourada. 125 semolhos. Se a gente procurar ela depois? Eu vou vender essa, que é 10. A gente procria. Ai, gostei. A gente procriou umas rãs, criou umas rãs tudo. Vocês entenderam tudo o que eu falei? Ai, ela tá ficando com fome. Putz, 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 putz. Será que alguém tá fazendo comida? Não conseguiu pegar uma rã, são escorregadias. Então pesca. Só pesca. E pesca. E se a gente fizer uma thumb dela pescando? Tá, vamos ver. Não, que cara feia que você tá, Beatriz. Pode parar. Esse bico. Faz uma cara bonita. Não, não olha pra lá. Olha pra lá, Vara. Isso, assim. Vamos fazer uma thumb. Ai, meu Deus. Aqui. Tá, vamos fazer uma thumb. Parece que ela tá com um buraco no dente, né? Vamos ver o meu mais de perto. A thumb. Tá, gente. É isso. As thumbs vão ser feitas no meio do vídeo. Será que vai pescar alguma coisa? Acelera, acelera. Enquanto isso, enquanto ela pesca, eu vou procurar pra ver se alguém fez um churrasquinho. Aqui. Alguém fez comida. É isso. É isso. O que a gente vai comer? Tem opção ainda. Tem hot dog vegetariano. É isso que a gente vai comer. Pegaram a porção. E esse aqui tá podre. Nossa, moça, você tá comendo um negócio podre? Eu, hein. Ligar pra alguém no telefone. Mas você nem tem amigo. Ela pescou um peixe. Ela pescou um peixe de... Seis. Nossa, que triste. Será que dá pra usar como isca pra outro peixe? Dá, né? Mas vai lá comer. Fia, vai lá comer. Depois você volta a pescar. Aí depois que você comer, você vem aqui e usa o banheiro, que é o que você quer usar, né? Ai, Jesus. As necessidades da mulher. Corre! Vai lá comer. E aí depois você vem aqui. Não tem como... Como que usa de isca? Empalhar? Como é que é? Ai, não vou soltar de novo, não. Como faz pra pescar com isca? Ai, não sei. Ai, não sei. Vou vender, então. Não dá pra pescar? Ela ganhou seis do quê? Ah, do peixe. Ai, que otário. Não tava estragada. Era a mulher que tava fedendo. Tá. Será que a gente vai precisar comer? Eita, travou o jogo. Socorro. Ai, meu Deus. Ela já correu pro banheiro. É por causa dessa velocidade aqui. Queria ter um computador igual dos gamers. Por que você vai sentar? Não vai sentar não, filha. Você tem o que fazer. Eu queria ter um computador igual dos gamers, que tem um mega processador. Que aguenta tudo. Os DCM e tudo. Mas a gente tá jogando de um laptop, né? Então, paciência. Olha, ela tá feliz. O bucho cheio, né? De comer. Bem gostoso. Vai, vai, vai. Mija, mija, mija. E aí, higiene? Gente, tá pegando fogo? Como assim ela sentou no fogo? Vocês viram isso? Gente, o que que era aquilo? Tava pegando fogo o vaso sanitário. Aqui! Vocês tão vendo? Gente, como assim? Tá pegando fogo? Ela tá sentada no fogo. Vai queimar o toba dela. Uai. Parou, né? Mijou em cima. Vocês viram? Eu não tô ficando louca, não. Tem fogo sim. Tava pegando fogo. O que quer dizer quando tá pegando fogo? Que alguém comeu alguma coisa apimentada e cagou? Olha, ajudou com a higiene. Quem que era o moço que ela queria conversar? Escova os dentes. Pra ajudar com a sua higiene. Vamos pra outro lugar? Cansei aqui. Acho que a gente já deturpou o lugar. Já tirou tudo que tinha dele. Vamos pra outro lugar, tá? Então, termina aí de escovar seus dentes. Pega seu telefone e saia de mansinho. Vamos viajar. Vamos pra onde agora? Eu sei que todo lugar que a gente tem, tem uns matos em volta, né? Museu, será? Boate? Não é hora de curtir. Biblioteca? Não, vamos pra academia, que eu acho que ela tem chuveiro se ela precisar. Como faz? Peraí. Tá. Vamos pra academia. Ela tem um chuveiro. Dá até pra ela malhar, se ela quiser. Chegamos. Chegamos, tá? Chegamos. Tem um povo malhando. Será que aqui em volta tem alguns matos, assim? Ó, aqui, ó. Sabia que aqui tem uns matos. Já tá anoitecendo, meu anjo. Então, a gente vai ter que... Tem um ponto de pesca. Não dá mais pra ir pra lá. Tá, será que não tem daquelas pedrinhas que brilham aqui? Olha, tem uma ilha aqui. Que legal. Ai, não tem nada. Nossa, não tem nada. Que chato. Achei que aqui ia ter também. Só tem uns pontos de pesca. Esse negócio brilhando, né? O que ela tá fazendo? Sai daí! Blick Block? Na onde? Que que é isso? Onde que a gente tá? A gente foi abduzida? Ai, é o subsol da academia. Gente, sai daí. Pelo amor de Deus. Não é hora de se divertir. Vem aqui que você tem que procurar suas coisas. Como assim tem um Blick Block na academia, cara? Que isso? Nossa, mas não tem nada aqui. Eu tô muito triste. Ai, a gente vai ter que ir pra outro lugar. Caçar outras coisas em outro lugar. É isso. Calma, o que que é isso? Ai, é planta. Nossa, mas não tem... Achamos! É isso. Aqui. Vem aqui, dona Beatriz. Sai do Blick Block. Sai daí. Corre pra cá. Gente, esse é daquele que brilha tudo. Sabia que tem as coisas assim? Só tem pouco, né? E já tá anoitecendo, tadinha. Tem um negócio das rãs aqui também. Ai, sucesso. Caçou, caçou, cavou. Uma cápsula. Ai, gente, será que a gente abre? Agora volta a abrir as cápsulas tudo? Ai, vamos abrir. Tá, vamos abrir e arriscar a sorte. Uma rã folha malhada. Vale 10. E se a gente procurar essa de 125? Com a tigre, que vale 35. Veio mais uma rara! Ai, que legal! Tá, eu vou vender essa daqui. Eu vou manter. Ou eu vendo no final? O que que é isso? 60. Já vale menos que a cápsula. Ok. Errei de novo. As pessoas não aprendem com os próprios erros, né? Mas pra cá tem mais coisa. Não. Será? Ai, aqui já sobe o morro, né? Ai, agora a gente tem duas rãs de 125. Que legal! Ai, tem umas pessoas aqui. Ai, tá de noite. Agora não dá pra ver nada. Tem mais coisa pra lá? Não, é só a plantinha. Não tem como ir mais pra lá. Não me deixe ir mais pra lá. E aqui? O que que é isso? Cavar. Venha cavar, meu anjo. Venha cavar tudo. Será que essas plantinhas que estão tudo pequenininhas vão crescer pra gente colher? E ganhar dinheiro e plantar? Eu queria plantar. Ó, gente, esse aqui que é o museu, eu acho. Ó, tipo masp, assim, sabe? Nada a ver com masp, mas assim. Eu gosto de pensar que tem a ver. Eu só achei mais bonito do que o museu chato que tinha aí. Tá, vamos cavar, vamos ver o que você consegue. Duas peças de... Ai, que brega. Que isso? Vinte, vamos vender. Já pode procriar? Não. As pessoas estão cansadas. Tá, o que que a gente precisa aqui? Necessidade, energia, putz, hein? A gente precisava de um banquinho, alguma coisa pra deitar, né? Será que aqui no museu tem? Ai, não, vou ter que visitar. Vai ter que ir pra tela do carregamento. Vamos voltar pra academia. Vamos já tomar um banho. Porque tá bom ali, porém... Vem aqui tomar um banho, tomar uma ducha. Tá boa a higiene, porém... A hora que a gente for embora daqui... É... Isso aqui dá pra dormir? O que que é isso? É uma mesa? Ai, não dá pra dormir. Isso aqui dá pra tirar um cochilo? Não. Ai, caracas. Vamos ver quem tá aqui? Quem é tu que tá limpando o choro aqui? Godofredo. Ai, eu adoro esse nome. Quero tudo que é seu. E aqui... Olha, tem um zome. Um zome maliano. E quem é esse? Quem é tu? Dom o otário. Otário! Dom o otário! Adorei. Por que ele tá de óculos de sol, gente? É muito hetero top, né? Puta merda. No meio da academia de noite de óculos de sol. Eu, hein? Aqui! Vamos nanar aqui. Nanar. Mas será que é confortável pra ela deitar, hein? Ah, se dane, né? Poxa. Tá tomando banho dela. Vamos ver. O que mais vai ser social? E se a gente botar lá pra conversar com umas pessoas antes? Ah, cadê uma... Não tem uma mina? Esse aqui é o personal trainer? Ah, não tem uma mina. Esse aqui é uma mina? Vem. Vamos conversar com as meninas. Homem, isso que eu tenho a ver. Olha, tá fedendo o homem. Envergonhado. O que aconteceu? Amiga, não. Vem. Vem conversar com essa... Ai, ela tá de toalha, amada. Troca de roupa, pelo amor de Deus. Bota sua roupa esportiva, porque você tá na academia. Troca de roupa. Aparece tudo aqui. É essa daqui. Troca de roupa. E continua conversando com a sua amiga. Como que é o nome dela? Liberty Lee. Liberty Lee. Adorei o nome. Pra contar história inacreditável. Menina, você sabe que eu doei 17.500 simulans pro nada. E agora eu tô começando minha vida do zero. Inacreditável, né? Ai, essa. Vamos conversar. Ai, volta aqui. Ah, deixa. Conhecer. Será? Liberty. Para de ficar triste, menina. Eu tô aqui falando com você. Eu tô até de toalha. Você não acha engraçado? Amiga. Abraçar? Não. É muito, né? Deve estar fedendo. Você acabou de tomar banho. Perguntar sobre carreira. Devoradora de livros. Olha. Já me identificou super. Ela trabalha como limpadora de módulo no local espaço Y. Nossa, que difícil. Ah, ela deixou ela feliz, gente. Olha, muito migas. Não vai tomar café, não. Vai gastar seu dinheiro. Tá louca, meu? Eita, deixa ela fazer as flexões dela. Sai daí. Você precisa nanar, velho. Ai, vou botar você pra nanar aqui mesmo, então. Será que tem outro lugar? Ali tá bom, né? Pelo menos dá pra dar uma deitada. Ou não? Será que eu venho daquelas hans? Eu tô meio assim ainda. Ou já dá pra procriar? Não dá. E essa? Também não dá. Será que tem que esperar muito pra procriar? Olha, ela tá nanando. Será que tá melhorando o sono dela? Porque tá muito ruim, né? Ai, tá subindo de um em um. Se a gente colocar pra tirar mais cochilo. Olha, a sombra vai mudando. Só o que vai nascer. Tá no tempo máximo. Tá demorando. Esse cochilo tá subindo bem pouco. Ai, meu Deus. A gente precisa de um lugar pra ela dormir. Tá. Eu acho que eu vou vender. Vou vender. Ai, dá pra procriar. Eba, 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 eba. Será que a gente procria com ela mesma? Ou procura com essa... Vamos procriar com ela mesma. Agora tem três, gente. É isso. Vamos vender? Como que faz? Seleção... Não. Ai, gente, socorro. Como que eu tiro isso? Como que eu abro? Como que eu abro pra vender só uma e não as três? Ai, como... Eu não sei fazer isso. Nome, nome, preço. Ai, como que abre, gente? Pelo amor de Deus. Não, eu não quero filtrar itens. Continue dormindo aí, Beatriz. Ah. Gente, como que vende só uma? Eu não quero vender as três. Não tem como vender só uma, porque eu quero deixar uma. Coleção da família, não. Não, amada, não. Não, 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 não. Ai, como que eu faço? Ai, não. Gente, não tem um jeito. Eu já vi as pessoas estudando isso. Estrução múltipla, é isso? Eu não quero vender. Marcar um favorito, um. Solucionar tudo. Não, não. Não, desmarcar tudo. Aqui! Tá, tá. Vamos vender duas, então. Como faz? Vender. Aí, depois a gente continua procriando. Ou deixa duas pra se procriar e vender a outra. Tá, vende essa. Ai, meu Deus. É isso, tá. Ó, a gente já tem um bom patrimônio aí, né? Duas HUDs 125 no inventário. E mais 461 aqui. Eu acho chique. E ela já tá com fome. Não! Não vai gastar seu dinheiro. Não vai tomar café. Gente, não adiantou nada. Tá. Eu vou voltar lá pro parque. E eu vou fazer ela cozinhar alguma coisa naquela churrasqueirazinha lá. O que é esse Flávio Nogueira? Ah, achei que era uma menina. Poxa vida. Tá. Vamos lá pro parque. Eu vou fazer ela cozinhar alguma coisa. Sai daí. Desce daí. A gente vai pro parque, parça. Sai daí. Você tá no telefone? Ah, tá. A gente vai viajar. Eu vou deixar ela cozinhar alguma coisa. Porque eu acho que dá pra colocar no inventário dela. O que é bom. Colocar o... Sei lá. Cachorro quente. O que for que ela cozinha. Colocar no inventário dela. Que aí sobra comida pra ela comer mais tarde, né? E ela conseguiu bastante dinheiro. Então, eu acho que vale a pena, né? E a gente vai guardar aquelas duas HUDs pra gente continuar se procriando. As duas caras, né? De repente a gente consegue uma espécie ainda mais valiosa. Cadê? Vem cá. Vamos cozinhar alguma coisa. Grelhar. Cachorros quente. Vegetariano. Tá. Que legal. Vegetariano. Gostei. É dois simoleons a mais do que o não vegetariano. E a gente não precisa maltratar os bichinhos. O que ela quer fazer aqui? Bater papo com alguém. Será que chega alguém pra conversar com ela? Nossa, tá travando, hein? Chato. Ai, que linda. Cozinhando. Ai, chega alguém pra conversar com ela. Quem que é você? Ai, eu cliquei em cima. Eu tirei ele. Malcolm. Que nome legal. Gosto de Malcolm. Mas cadê ele? Ele vai chegar assim que ela terminar? Nossa, mas já? Ele tá paquerador, gente? Será que ele tá flirtando com a Beatrice? Ela vai comer um? Pega a sua porção. Pega aí a sua porção, parça. E a gente não vai deixar aqui pra ninguém comer, não. A gente vai guardar no seu inventário. Quero nem saber. Guardamos no inventário. Guardou, né? Ou ficou aqui no chão? Gente, tá travando de um jeito que, pelo amor de Deus. A gente já vai terminar aqui, sério, porque senão já vai ficar pistola. Ai, ó, o Malcolm chegou pra conversar? Será que vamos começar uma paquera aí? Eu não queria isso, não. Porque a Beatrice é uma mulher independente que vai construir sua fortuna sozinha. E depois ela pensa em macho ou mina. Dependendo. Quem é ele? Malcolm quer tudo que é seu. Ele é adolescente. Ah, não. Que paquera. Porque sai. Sai, menino. Eu não quero processo aqui, não. Tá louco, gente. Ficar dando em cima? Eu sou adulta. Você é menor de idade. Gente, então, eu vou colocar ela pra fazer um xixizinho depois que ela terminar de comer. E vou terminar essa gameplay por aqui. Eu queria pedir a opinião de vocês sobre uma coisa. Eu tava pensando em gravar dois episódios de uma vez só. E postar dois episódios por semana em vez de um só. Só que aí as sugestões que vocês derem, os comentários de vocês, eu aplico na próxima semana. Então a cada dois episódios eu pego tudo que vocês falaram nesses dois vídeos. E posto na outra semana, se vocês quiserem. Então me falem aí se vocês querem, se vocês acham legal mais um episódio por semana. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar suas sugestões, comentários, de dar um like, me seguir nas redes sociais. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.